O que é o Camerino? Oi, Camerino, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Deodato? Bom dia, meu velho amigo Camerino. Tem tanto tempo que a gente não conversa, não é, rapaz? Pois é, eu estou sentindo falta e vendo o crescimento do canal com muita alegria. Legal, a gente está se esforçando aí. E a riqueza de temas, a riqueza de temas que estão sendo colocados aí. A diversidade de pensamento é muito grande, é muito bom que a sociedade esteja se aproximando, se interessando. A academia está me causando uma, confirmando uma grata surpresa. Confirmando no sentido de que eu já percebia que a própria academia gosta e quer dialogar com a sociedade e precisava de canais. Então, está bem legal. Vai uma longa estrada pela frente aí. Eu vou aproveitar, vou encher a tela aqui para fazer um convite para quem estiver nos assistindo. Você que está nos assistindo, que vai assistir essa minha prosa, esse bate-papo com o Camerino. Por gentileza, se você gostar, dá o seu like, que é importante para o canal. Precisamos ter bastante like, pessoas acompanhando. Siga o canal, se inscreva, dê sua opinião, concorde ou discorde do Camerino aí, que com certeza ele, como um pesquisador que é, um senhor da academia, um maduro senhor de academia, ele gosta desse ambiente de troca de ideias e vai tentar responder na medida do possível todos os comentários. Então, deixe o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários, tá bom? Então, vou conversar com o Camerino. Como o Camerino, eu já o considero muito meu amigo, eu até brinco com ele, né? Se ele quiser se considerar meu amigo, tudo bem. Se não quiser, eu já me considero. Eu queria perguntar para o Camerino como é que foi a história lá com o aluno dele. Como é que foi, Camerino, a história com o seu aluno lá, quando você pediu para ele falar do liberalismo? O positivismo. Desculpe, foi sobre o positivismo. Isso, porque eu dava aula à noite, os alunos às vezes faltavam muito, e eu tinha indicado um trabalho sobre positivismo. E o aluno ficou preocupado, ele não foi à aula naquele dia, e depois me procurou e falou, não, eu vou fazer sim sobre positivismo. E se precisar sobre o negativismo, eu também faço. Ele queria limpar a barra. Ele não sabia que era o positivismo do Augusto Monti. Ele queria limpar a barra, ficou pior. Ficou pior. Eu me lembrei de um... No ensino médio, Camerino, um professor comentando que ele pediu para os alunos do ensino médio fazerem um ensaio, uma resenha, um resumo, um ensino médio, sobre o livro Covardes, e o cara não leu, ele contando. E ele falou assim, eu li o Covardes. Covardes. Aí o professor, ele contando, falou assim, Covardia foi o que eu fiz com ele depois. Muito bom, Camerino. Nós vamos conversar hoje sobre o seu livro, que você me sugeriu como pauta, e eu fiquei muito feliz porque é um assunto que eu quero dar bastante voz dentro do meu canal, quero discutir bastante, pelo impacto nos rumos da sociedade. Como é o nome do livro? O livro se chama O Liberalismo Social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Legal. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar especificamente sobre o teu livro, tá bom? Excelente. Oi, Camerino. Estamos voltando aqui, depois da primeira parte da entrevista, do bate-papo, na verdade. Antes de entrar com a vinheta, eu perguntei sobre o nome do teu livro. Você pode repetir o nome para mim, por gentileza? O livro se chama O Liberalismo Social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Ok. E o que é liberalismo? Existem vários liberalismos, várias perspectivas. Isso já diz alguma coisa a respeito do liberalismo. O liberalismo, até pela sua origem, ele não é uma doutrina metafísica sobre a realidade. Ou seja, ele não é algo que alguém pensa, que alguém reflete, e que depois procura avaliar se a realidade se encaixa dentro daquelas categorias. Pelo contrário, o liberalismo é o resultado de uma experiência histórica que foi sendo refletida, foi sendo pensada e é principalmente produto da Inglaterra. E aí, para responder a sua pergunta, eu colocaria quatro raízes do liberalismo. Eu diria que o liberalismo vem, primeiro, de uma tradição feudal. A tradição feudal típica da Inglaterra, embora às vezes as pessoas não saibam disso, mas como no feudalismo não existe um Estado central, existem diversas autoridades, religiosas, autoridades da nobreza. Então, o conflito entre as autoridades fazia com que as pessoas tivessem uma certa liberdade. Isso já indica algo que é característico do liberalismo. O liberalismo não pensa que é possível eliminar o poder. O liberalismo não tem essa utopia. Mas o liberalismo acha possível dividir o poder. Se o poder é dividido, você corre menos risco. Se alguém se opõe a outro, se o poder de alguém se opõe a outro, esse poder vai ser menos ameaçador. Então, a primeira origem do liberalismo é essa condição da Inglaterra feudal. E aí eu lembraria da Carta Magna. Espera só um pouquinho. Eu quero destacar que eu vou colocar na edição para ter uma estrutura lógica para quem nunca ouviu. Então, uma das primeiras raízes é o... Feudalismo. O feudalismo. Eu vou colocar. Primeira raiz, feudalismo. Só isso na edição. Acho que vai ficar legal. Isso. Inclusive o Max Weber, quando ele vai discutir a origem do Estado moderno, do Estado capitalista moderno, deixando claro que não é o caso do Brasil, o Brasil não é um país capitalista, na perspectiva do Max Weber, o capitalismo nasce em sociedades que tiveram essa experiência feudal típica, porque nós não tínhamos Estado. O que nós chamamos de Estado era simplesmente o poder dividido entre diversos nobres, entre o rei, entre autoridades religiosas, que também disputavam o poder. Então, é uma visão que, nas minhas reflexões, eu costumo aproximar muito da perspectiva do mundo homérico, do mundo grego. É o mundo em que existem muitos deuses e nenhum é onipotente. Então, entre muitos deuses onipotentes, é possível você encontrar um espaço para o indivíduo. Então, essa seria a primeira raiz do liberalismo. A segunda raiz do liberalismo é a reforma protestante. Segura, segura. Vou colocar na edição bem clara, porque eu estou achando bem legal, sabe? Isso aí vai ficar bem claro para quem quiser se aproximar dos estudos e eu até ia sugerir que eu comprasse o teu livro, com certeza. Então, a segunda raiz é a reforma protestante. Eu vou colocar na edição aqui. Legal. Exatamente. Por que a reforma protestante? Porque o protestantismo traz a ideia do livre exame e do sacerdócio universal. Ou seja, o indivíduo não precisa necessariamente de uma igreja para se relacionar com Deus. Ele pode fazer a leitura da escritura por sua própria conta. Claro que, na perspectiva protestante, ele vai pedir auxílio ao Espírito Santo, ele vai querer uma inspiração divina, mas ele vai ter um acesso direto ao livro. Diferentemente da visão católica, que era a ideia de que você é conduzido por alguém, guiado, você só faz sentido se você faz par dentro de uma igreja. A perspectiva liberal que nasce nessa visão protestante é a ideia de que a igreja é uma reunião de indivíduos. E, quando nós estudamos isso na teoria política, por exemplo, no mundo medieval existia a ideia de que a sociedade era um corpo. E se a sociedade é um corpo e você é uma célula desse corpo, o seu destino e a sua função dentro desse corpo já está definida de uma vez por todas. Se você é o pé do corpo, se você é o braço, se você é a orelha, o que você deve fazer já está definido. ao passo que, se você se agrega, se você se reúne, você tem uma autonomia. Então, essa é uma outra origem da concepção liberal do mundo. E o protestantismo foi responsável por, talvez, inaugurar o primeiro tipo de liberdade que a humanidade conheceu, que é a liberdade religiosa, a liberdade culto. E aí, por causa disso, o John Locke, lá no século XVII, ele vai separar o Estado da religião. Porque, se existe liberdade de culto, o Estado não pode ter uma religião. Para usar a expressão aqui, para aproveitar um fato aqui do nosso momento, o Estado não pode ser terrivelmente cristão. E nem anticristão, o Estado tem que passar por outro viés, que o John Locke vai colocar lá. O Estado se dedica à defesa da vida, da propriedade, da segurança, dos bens. Ele não tem nada a ver com a salvação. Então, a primeira grande novidade do liberalismo é entender que a salvação é uma questão pessoal que você resolve na religião que você escolher e o Estado funciona de outra maneira, de outra maneira, de outra forma, de acordo com outros pressupostos. Espera aí, segura aí. Eu vou fazer um parênteses aqui e vou fechar e vou pedir para você não comentar para a gente não sair da espinha dorsal. Então, você concordaria que o Estado deveria ser terrivelmente ético. Não precisa comentar. Porque a ética, em tese, seria universal e aceita por várias sociedades diferentes e acho que o Estado... Mas eu posso comentar? Por favor. O Estado é uma entidade jurídica. O que o Estado faz? O Estado não é ético. O Estado simplesmente define uma formalidade do comportamento. A ética é uma esfera que a gente poderia dizer assim, vai além do Estado. O Estado me impede de roubar. Se eu tiver vontade de roubar, mas não roubar, eu não feri nenhuma lei. Agora, eu feri a ética. Então, são dois domínios distintos. Ok. Legal. Mataram uma pessoa, mas se eu não matar, eu não vou ser preso. Beleza. Eu vou segurar só para a gente não se estender e sair da espinha dorsal do bate-papo. Mas bem legal. Foi bom a gente comentar. Ok. Você ia falar da terceira raiz? Bom, a terceira raiz é o desenvolvimento da burguesia. E por que isso? Embora existam muitas pessoas que dizem assim, ah, o liberalismo nasceu por causa da burguesia. Claro que existe uma relação, mas o liberalismo não nasce simplesmente por causa da burguesia. ele nasce também, inclusive porque na época em que o liberalismo nasce, ainda não existe o capitalismo como nós conhecemos. Mas o liberalismo nasceu em consonância, em relação com a burguesia, porque na sociedade inglesa pós-feudal, para você poder se opor ao rei, você tinha que ter algum tipo de propriedade. Quem era pobre, quem era despossuído, ele não tinha como se defender do Estado. Então a propriedade é algo que diz de certa maneira o seguinte, eu não dependo do Estado, eu posso ser crítico do Estado, por quê? Porque eu não sou sustentado por ele. E o sentido que o liberalismo dá à propriedade tem muito essa razão. O que faz com que eu possa ser livre, ter autonomia, é exatamente eu ter propriedades que o Estado não pode tomar de mim. Porque se é o Estado que me veste, que me agasalha e que me dá habitação, eu jamais vou poder me colocar quanto Estado. Então a propriedade é um instrumento que me permite uma posição de autonomia diante do Estado e diante do poder. Então essa seria a terceira raiz do pensamento liberal. Vamos para a quarta? E uma última é o empirismo, que também é uma característica da filosofia inglesa. O que é o empirismo? É a ideia de que nós aprendemos pela experiência. Então nós precisamos viver como viver. E aí, por exemplo, os empiristas vão dizer que não existe uma moral inata, que nós não sabemos de antemão, nós não nascemos sabendo o que é o bem e o que é o mal. Nós precisamos experimentar, nós precisamos conhecer, nós precisamos comparar um determinado comportamento com o outro. Então esse tipo de ideia moral, que é uma ideia mais, digamos assim, pragmática, ou para usar um termo que o John Stuart Mill depois vai adotar, utilitarista. O que é o bem? É aquilo que me permite escolher entre diversas alternativas o que parece mais razoável naquele momento. É diferente de você ter uma relação de atitudes que sejam previamente definidas como boas ou más. Ou seja, a moral, ela passa a ser alguma coisa de domínio do indivíduo. Isso depois em Kant, no próprio John Stuart Mill, isso vai ficar muito claro. Não é mais aquela ideia de que é algo que a religião te dá. Camerinha, mas é algo que você pense. Posso pôr uma pimentinha aí nas origens do liberalismo? Claro. Posso? Claro, deve. Você falou com muita propriedade que nas origens do pensamento é expurgada a questão da metafísica. Mas, quando a gente fala na mão invisível do mercado, a gente não está terceirizando para a metafísica? Porque ela não é muito bem explicada. Ela é, em tese, existe a mão invisível que ajusta o mercado, mas ela terceiriza para a metafísica. Não. É. Existem autores que acham que no pensamento do Adam Smith nós ainda temos certos resquícios teológicos, assim como nós temos também no pensamento do John Locke. O John Locke, que é o pai do liberalismo, ele vai dizer assim, devemos tolerar todas as religiões, mas não devemos tolerar os ateus. É uma afirmação também datada. Porque hoje a liberdade religiosa, ela admite, inclusive, a liberdade de não ter religião. Agora, na época do John Locke, o John Locke achava que uma pessoa que não tem religião não é uma pessoa moral. Aí eu me lembro de uma conversa, uma vez eu fui professor de seminário e conversando com alunos do seminário, eu citei isso e falei, pois é, de acordo com o John Locke, quem não acredita em Deus é capaz de tudo. E aí um aluno do seminário disse assim, bom, mas quem acredita também é. E eu achei uma observação muito interessante. Eu acho que esse pedaço vai lá para você saber. Pois é. O fato de acreditar ou não acreditar em Deus não é isso que define a moral. Nós também estamos vendo isso hoje nesse país. Ok. Fala um pouquinho, Camerino, de liberalismo e igualdade. Eu acho que eu esqueci de comentar aqui, antes de falar da igualdade, que o liberalismo ele é o pai da concepção dos direitos naturais. Os direitos naturais são aquelas prerrogativas que colocam o indivíduo dotado de atributos que o Estado precisa respeitar. Isso é uma grande novidade, por quê? Porque todas as teorias políticas, desde o Código de Amurabi, desde Platão, desde a Idade Média, sempre se falou dos deveres do cidadão. Mas nunca ninguém disse nada a respeito do direito. Quais são os direitos que as pessoas têm? Isso não era dito. Se alguém lê a República de Platão ou lê lá os textos medievais sobre a política, sempre se diz sobre direitos, sobre deveres, aliás. E é o liberalismo que vai inverter esse discurso e vai dizer assim, não, antes do Estado existir, o homem tem direitos. que antigamente se chamavam direitos naturais e que, com a evolução da reflexão filosófica, se passa a dizer direitos humanos, até porque os direitos humanos são progressivos. Existe um livro muito interessante, o Norberto Boppio, que nós vamos conversar depois a respeito dele. E o Norberto Boppio vai dizer, os direitos se caracterizam pela progressividade. E aí ele escreve um livro chamado A Era dos Direitos. O que é direito? É o direito de ter direitos. Os direitos vão aumentando. E hoje nós podemos pensar, por exemplo, direito ao meio ambiente saudável, direito a uma morte digna, direito dos animais, também já existe essa discussão. Então, tudo isso são questões que a própria história coloca. E que lá no início do pensamento liberal, os direitos eram chamados direitos civis. O direito de ter bens, o direito de você ser julgado por um tribunal imparcial, o direito do Estado não se apropriar daquilo que é seu. Então, a origem da concepção dos direitos humanos, que no Brasil costuma ser pensado muito como alguma coisa do campo da esquerda política, na verdade, os direitos humanos vêm do liberalismo. Marx nunca falou em direitos humanos, individuais. Marx, quando vai falar em direitos, vai falar em direito do proletariado, que é uma coletividade. Mas o direito é sempre do indivíduo. O que defende o indivíduo do Estado e dos outros indivíduos é exatamente a perspectiva do liberalismo. Ok. E você quer falar um pouquinho sobre a igualdade? Liberalismo e igualdade? É interessante colocar essa questão pelo seguinte, quando o liberalismo nasce, o liberalismo não era uma doutrina igualitária. E talvez não seja em determinado sentido. Por quê? Porque quando o liberalismo nasceu, e aí eu volto de novo àquele contexto da realidade inglesa, voltando a uma situação lá do século XIII em que os barões ingleses vão chamar o rei João sem terra e vão dizer para ele você só pode criar impostos novos se nós consentirmos. Então, isso daí gera uma concepção que vem desde o início do liberalismo, que é a ideia de que quem paga imposto tem direito a ter deputados. Sem impostos não há representação possível. Para você ter direito de interferir no Estado, de fiscalizar o Estado, de zelar pelo funcionamento do Estado, você tem que contribuir pelo Estado. Eu até poderia dizer o seguinte, isso também vem da igreja protestante. A igreja protestante, quando você se torna um membro da igreja protestante, das igrejas históricas, e aí você vai contribuir para a manutenção da igreja, isso te dá uma condição de uma certa cidadania dentro da igreja. E você vai poder exercer, inclusive, uma participação no governo da igreja. Então, como no início do liberalismo, o sistema tributário não era como nós temos hoje, ele era baseado na propriedade, quem é que tinha propriedade? Principalmente os nobres. Então, a realidade que nós tínhamos era o chamado liberalismo possessivo. Era necessário ter bens para poder participar da vida política. Existiam direitos civis, mas não existiam direitos políticos. e dos direitos políticos, duas grandes categorias eram excluídas. A primeira, os trabalhadores, todos aqueles que prestavam serviço, ainda que de maneira servil, e depois o próprio proletariado. E a segunda categoria, as mulheres. As mulheres também eram vistas como seres dependentes de uma espécie de patrão que era o homem, que era o marido. e o Código Civil até o início do século XX, mesmo no Brasil e em outros países, trazia isso. A mulher não podia, por exemplo, ter um emprego se o marido não autorizasse. E até para viajar até o passaporte de uma mulher precisava ser chancelado pelo marido. Então, essa concepção de que a liberdade deve ser uma liberdade igualitária, ela vai adentrar no liberalismo no século XIX. E aí nós temos que pensar em John Stuart Mill. John Stuart Mill foi exatamente o filósofo que fez o casamento entre o liberalismo e a democracia. São duas coisas muito diferentes. O liberalismo, ele pretende discutir como se governa, quais são as regras que o Estado tem que observar. E a democracia trata de uma outra questão, quem deve ocupar o poder. Hoje, essas questões se misturam, mas elas são distintas, por exemplo. É perfeitamente possível uma democracia totalitária. Nada impede, do ponto de vista lógico. Desde que a maioria queira oprimir a minoria, o nosso presidente, por exemplo, de vez em quando, ele reclama. Não, mas eu fui eleito pela maioria, por que eu não posso fazer o que eu quero? Exatamente, porque nós vivemos uma democracia liberal. a minoria tem o mesmo direito de existir que a maioria. Isso também é uma questão que o liberalismo trouxe, a ideia de que a política não se faz entre inimigos, ela se faz entre pessoas que temporariamente têm uma visão diferente de determinados problemas. E elas podem resolver isso discutindo. Talvez a grande contribuição que o liberalismo traga à humanidade é a ideia de que o bem não é único. Não existe uma única maneira de pensar o bem. E, por causa disso, quem tem um entendimento do que é bom ou do que é justo diferentemente do meu, ele não é necessariamente uma pessoa ruim, má, perversa, contra a qual eu devo ao meu povo. É alguém com quem eu preciso conversar e chegar a um certo acordo possível. E isso é a política. Ok. Camerino, contextualiza no tempo e no espaço o John Stuart Mill e fala um pouquinho sobre as ideias econômicas dele. O John Stuart Mill vai nascer lá em 1806 na Inglaterra. Na Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra já tinha essa tradição liberal, só que era um liberalismo chamado possessivo. Então, existia lá, por exemplo, os nobres se representavam no poder. Existiam os direitos civis, mas os direitos políticos não eram reconhecidos nem para os trabalhadores e nem para as mulheres. Só que o John Stuart Mill vive num momento em que surge um novo ator político que é o proletariado, que é, inclusive, aquilo que vai ser objeto da reflexão de Marx. Lembrando que Marx viveu na Inglaterra. Marx era um crítico do capitalismo, alguém que propunha o fim do capitalismo e viveu muito bem lá em Londres, nunca foi preso por causa disso. E a ideia do liberalismo é exatamente essa, é a liberdade de expressão. Então, o John Stuart Mill tem uma biografia muito interessante porque ele foi educado pelo pai dele, o pai dele já era um filósofo, que era o James Mill, era um sujeito que se relacionava com as grandes mentes pensantes lá da Inglaterra e o James Mill educou o John Stuart Mill em casa. Ele nunca foi na escola. E, segundo ele conta, ele, com dois anos, ele começou a aprender grego, começou a estudar as mais variadas ciências, e aí ele passa a vida estudando em casa sobre a orientação do pai dele, até que ele tem uma crise nervosa, uma crise existencial. e seria algo que o existencialismo, por exemplo, e a psicanálise também serviriam para até discutir isso, porque a gente não encontra, por exemplo, na obra do John Stuart Mill, uma reflexão sobre alguma referência da mãe dele, ele não fala da mãe dele, só o pai. O pai exerceu essa educação meio tirânica sobre o John Stuart Mill. Lembrando também que o John Stuart Mill viveu numa sociedade vitoriana, numa sociedade em que as emoções humanas, as paixões humanas, elas eram vistas com muita desconfiança, ainda era um ambiente puritano. Então, o John Stuart Mill, depois dessa crise existencial que ele vive, ele já era um sujeito preocupado com as chamadas reformas sociais. E as reformas sociais que o John Stuart Mill pretendia introduzir, elas nasciam do pensamento de um filósofo que é o Jeremy Bentham. Jeremy Bentham era um filósofo utilitarista que fez várias propostas, por exemplo, reforma penal, reforma no sistema tributário, reforma na educação, educação gratuita e universal para todos. Então, o John Stuart Mill, ele nasce já influenciado pelo Jeremy Bentham. E tudo isso eu vou contando aqui no livro de uma maneira bastante didática, que a finalidade do meu livro é exatamente explicar isso, não é dizer que isso está certo, que isso é bom, que isso está errado ou que isso deva ser feito, simplesmente apresentar essa teoria. Bom, e aí o Jeremy Bentham dizia que o critério do bem e do mal é o prazer, o que traz mais prazer, o que traz um prazer mais intenso é bom. E o que traz um desprazer e quanto maior for o desprazer, isso é o mal. E aí o John Stuart Mill vai dizer assim, não, mas tem outro problema, tem uma hierarquia. Os prazeres intelectuais, os prazeres estéticos, a contemplação, por exemplo, de uma obra de arte, os prazeres que uma literatura nobre pode te trazer, eles são muito mais elevados do que, por exemplo, o prazer que você pode ter, suponhamos, você bebe bastante, você vai ter um prazer grande naquele momento, mas é um tipo de prazer que não equivale ao prazer estético, ao prazer intelectual. Então ele coloca essa questão da hierarquia e ele vai até numa frase célebre, é preferível Sócrates infeliz do que um porco satisfeito. Você coloca lá comida no chiqueiro, o porco come bastante, pronto, ele é um porco satisfeito. Agora, será que isso é necessário e fundamental e suficiente para o ser humano? Na visão do John Stuart Mill, não. E aí o John Stuart Mill, pensando sobre isso, ele percebe o seguinte, se a felicidade é o objetivo do ser humano, esse objetivo é o objetivo da maioria, não é só de alguns. Quanto mais gente feliz existir, melhor, inclusive, para mim. Como é que eu posso ser feliz no mundo em que a maioria é infeliz? Seria um critério bastante perverso e egoísta. E aí o John Stuart Mill, ele vai propor diversas reformas sociais. E, nesse momento, ele vai fazer a junção da democracia com o liberalismo, porque ele vai perceber. E aí vem a tradição do indivíduo. Quem é que é a melhor pessoa para falar dos seus interesses? É a própria pessoa. Ninguém pode me obrigar a ser feliz de uma maneira que eu não queira. Ora, então, quem é que sabe o que é melhor para os trabalhadores? Os próprios trabalhadores. Ele vai fazer uma crítica, por exemplo, ao paternalismo. Eu posso achar que determinada coisa é boa para alguém, mas é a pessoa que tem que resolver. Então, nesse sentido, o que o John Stuart vai propor? Que a sociedade transforme os trabalhadores em atores políticos. Que nós tenhamos um sistema em que os trabalhadores possam participar da vida política e defender os seus interesses. E isso vai ser muito bom, inclusive, para aqueles objetivos que o liberalismo defendia. Se eu quero vigiar o Estado, os trabalhadores vão aumentar o número das pessoas que vigiam o Estado. Se eu quero dividir o poder, a participação dos trabalhadores faz com que o poder se torne mais dividido. o John Stuart Mill, por exemplo... Desculpa, você já está falando então aí, está entrando nas questões do pensamento do John Stuart Mill, democracia, e já entrando no socialismo? Isso, no liberalismo social. Ok. Porque a ideia do liberalismo social é a ideia de que, por exemplo, para que os trabalhadores possam participar da vida política, eles precisam de educação. Então, o John Stuart Mill vai fazer a defesa da educação pública universal e obrigatória. Ele vai, inclusive, dizer que um pai que não leva o filho à escola deve ser punido pelo Estado. É o direito que a criança tem. Agora, ele faz uma distinção. Outros pensadores tinham falado isso? Sim. Essa questão da escola universal não é exclusiva do liberalismo. pensadores republicanos, pensadores socialistas, também fizeram essa defesa. Só que o John Stuart Mill diz assim, o Estado deve dar aos pais os meios de educar os filhos. Agora, isso não significa que as escolas todas tenham que ser do Estado. Por quê? Porque é um grande perigo. se todas as escolas são do Estado, quem garante que o Estado vai respeitar, por exemplo, pluralidade, diferentes visões de mundo. Quando se deu no Brasil essa discussão da escola sem partido, o John Stuart Mill poderia ter oferecido uma grande contribuição a essa discussão. porque o que nós devemos buscar, na verdade, não é a escola sem partido. Isso é impossível. Mas é a escola em que todos os partidos possam falar. O que você tem é pluralidade. E que você não tenha que ser doutrinado nem por esse nem por aquele. já que é impossível que você seja completamente neutro, então que você tenha acesso a todos os tipos de informação. É bem difícil administrar uma situação dessa dentro da estrutura de ensino, hein? É. Até porque nós não temos, principalmente na área de ciências humanas, nós não temos uma tradição liberal. Sim. Eu que venho lá, por exemplo, eu venho do curso de ciências sociais, eu fui professor do departamento de ciências sociais. Fala um pouco mais sobre essa questão aí da falta... Você sempre comenta comigo, eu acho relevante trazer para a discussão essa questão de uma academia não ter academia brasileira, não ter uma tradição liberal. É. Na área das ciências humanas, por exemplo, existia a seguinte concepção. Se você disser assim, você é progressista. Progressista significa quase que exclusivamente ser um discípulo de Marx. se você criticar Marx, você é um reacionário. Do mesmo modo que eu posso criticar coisas no John Stuart Mill, eu posso criticar no Marx, eu posso criticar em qualquer um, em qualquer filósofo. Eu posso criticar no Kant, etc. Quer dizer, a ideia liberal é de uma tolerância e de uma crítica mútua. E nós não temos isso de uma maneira nítida nas ciências humanas. as ciências humanas são dominadas por determinadas perspectivas. Eu não posso me queixar pessoalmente, eu nunca fui vítima, sempre convivi na maior harmonia e nunca disse que Marx não era importante. Mas o que eu sempre disse é o seguinte, não é o único importante. Se eu quiser entender bem Marx, eu tenho que entender os críticos de Marx. e se eu quiser entender os críticos de Marx, eu tenho que entender o Marx. Então eu tenho que ver o que o Marx critica nos outros, o que os outros criticam no Marx, eu tenho que levar isso tudo em conta. Eu estou usando Marx aqui como eu poderia falar do Freud, qualquer outro pensador. Camerino, posso pôr mais uma pimentinha aí? Claro. Você já sabe, quando a gente for tomar essa cervejinha aqui no mercado municipal de Campinas, que eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente saborear esse momento de troca de ideias, de amizade pura. Eu estou sendo muito sincero, eu não vejo a hora. Eu vou colocar algumas pimentinhas, não sei se a nossa amizade vai continuar. Eu vou colocar uma pimentinha aí. O liberalismo não passa, e veja bem, a pimentinha é em função do meu desconhecimento, então fico muito à vontade, sabe, como amigo, porque eu quero ouvir a sua posição e quero ouvir de outros. Quando a gente fala no liberalismo, ele é democrático, propõe uma democracia, suponho, você pode me corrigir, ele propõe ouvir o operariado, a base da pirâmide social, trazer a oportunidade de educação e ensino ampliada, mas, de certa forma, ele fragmenta as várias posições na sociedade. e a fragmentação é utilizada como ferramenta de guerra para dificultar as ações do outro lado. A pimentinha está aí. Quando vem, assim, os pensadores que eu, que eu até já manifesto a minha opinião, que eu não gosto de ficar nos extremos também, né, quando vem os pensadores que querem impor um socialismo a fórceps, eles não estão trabalhando dentro do paradoxo que o próprio liberalismo proporciona quando ele sugere uma fragmentação de ideias? Sim, o liberalismo, ele é, por natureza, pluralista. Agora, o que o liberalismo diria é o seguinte, a condição proletária, ela não esgota a condição humana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Norberto Bob. Norberto Bob diz assim, quando é que começou a derrocada do capitalismo? Na Polônia. Quem tem mais idade, como eu, não é o seu caso que você é jovem, mas como eu... Você tirou a provocação da minha boca, eu vou brincar com isso. Eu me lembro lá, por exemplo, das greves do Sindicato Solidariedade, etc. Valesca. É Lech Valesca, né? Isso. Que era, inclusive, muito estimulado pela Igreja Católica, pelo João Paulo II. Bom, o que eles queriam? As liberdades burguesas. O que eles queriam era o direito de ter partidos, porque mesmo que é o proletário, ele pode ter entendimentos diferentes do que é bom para ele. Quem disse que todos os proletários concordam em tudo? Quer dizer, essa visão que unifica, é exatamente isso que o liberalismo critica. O liberalismo, ele não vai se opor à ideia de que os proletários se unam, eu vou até comentar aqui depois, e que queiram construir uma sociedade que seja mais de acordo com seus interesses. O que ele vai dizer é que ninguém pode impor isso. Isso tem que ser um produto negociado. Você não acha que está para surgir, então, uma terceira via? Porque, realmente, ainda não, a sociedade, estou falando da sociedade como um todo, vamos excluir, vamos tirar exclusivamente o Brasil. Uma terceira via que realmente pudesse trazer uma igualdade de oportunidades maior para a base da pirâmide social e limitar a ação do Estado liberalista de forma a evitar a exploração que o sistema capitalista traz de cima para baixo. Você não acha que esses caminhos ainda estão por ser percorridos? Acho. teoricamente, por exemplo, intelectualmente, esse caminho já foi apontado pelo John Stuart Mill, principalmente pelo Norberto Bobbio, que vai ser o tema da nossa própria conversa. Eles já perceberam, por exemplo, eles já perceberam, e eu diria que há outros autores hoje, que existe um movimento que se chama Terceira Via, que foi um movimento político no final do século XX. Existe um sociólogo que tem vários livros sobre isso, que é o Antônio Giddens, mas existem outros, mas eles diziam isso. a socialdemocracia tradicional era inviável, porque ela vivia no mundo que era o mundo do capitalismo típico, do capitalismo das fábricas. Camerino, repete aí esse finalzinho, porque deu uma truncada, deu uma truncada. Repete e continua. Esse caminho da Terceira Via foi apontado, por exemplo, no final do século XX, pelo Antônio Giddens, que é um sociólogo. Existem vários livros dele, inclusive em português, e ele procura mostrar o seguinte. A socialdemocracia, que é um produto de duas correntes políticas, de um lado, os liberais sociais, como eu vou tentar mostrar daqui a pouco, e de outro lado, uma esquerda democrática. Uma esquerda que desistiu de chegar ao poder através da violência, seria o chamado socialismo, o socialismo democrático. Então, eles, na Europa, perceberam, principalmente depois do fim da Segunda Guerra, que nós não deveríamos permitir que as pessoas caíssem na pobreza. A pobreza, ela vai produzir o fascismo, ela vai produzir o nazismo, ela vai produzir regimes totalitários, ela vai produzir a guerra. Então, nós temos que ter determinadas salvaguardas na sociedade que não permitam que as pessoas cheguem à pobreza. Mesmo porque elas vão parar de consumir e vai travar o capitalismo. Pois é. Agora, por outro lado, não apareceu ainda um outro regime econômico que substitui o capitalismo. Então, o que nós temos que fazer? Fazer um capitalismo e aí as palavras podem variar, humanizado, regulado, administrado, que contemple determinadas virtudes do capitalismo e que atenui determinados efeitos do capitalismo. Então, a tese, por exemplo, do Norberto Bob vai ser essa e do próprio John Stuart Mill lá no século XIX já vai falar isso. Em que sentido ele diz isso? Por exemplo, se os trabalhadores participarem da vida política, eles vão poder criar leis que favoreçam o seu próprio trabalho. E aí o John Stuart Mill vai dizer assim, que nós temos que fazer várias mudanças, por exemplo, na lei de herança, na ideia da propriedade. Isso mostra, mais uma vez, como é que o liberalismo não é uma doutrina dogmática, ele é uma doutrina histórica. A propriedade era extremamente importante no início do liberalismo, porque era a única maneira através da qual as pessoas se protegiam do rei. agora, no século XIX, a arbitrariedade do poder, a violência do poder era muito menor. Então, o valor que a propriedade tinha, consequentemente, já não era tão absoluto. E aí o John Stuart Mill vai dizer, por exemplo, que ele não acha justo, inclusive do ponto de vista liberal, se você faz justo aquilo que o seu trabalho produz, então a herança não faz sentido, porque você está recebendo uma coisa que você não produziu. Então, ele vai propor que a lei de herança seja modificada, que você até pode deixar alguma coisa para o seu filho, mas que seja o mínimo para a sobrevivência dele. O resto deveria ir para o Estado. Ele vai propor que o Estado, por exemplo, garanta rendimento mínimo para as pessoas deficientes, para as pessoas doentes, para as pessoas que não estão em condição de trabalhar, para as pessoas desempregadas. Ele vai propor que no sistema democrático nós tenhamos um mecanismo para que as minorias possam se representar. Essas são bases do socialismo. Sim, só que dentro do sistema capitalista, porque ele acha que o mercado continua existindo. Ele não acha que o Estado vai se tornar o planejador da economia, o Estado não vai ser o proprietário. Isso tudo dentro de um regime de mercado. Ele fala em Estado mínimo, falava. Não, ele é contrário ao Estado mínimo. Inclusive, ele vai dizer que o Estado pode promover coisas que provocam o que ajudam na civilidade, por exemplo, parques. Ele chega a dizer isso. Parques públicos, museus. O Estado pode ter escolas, o Estado pode ter hospitais. O que ele sempre vai dizer é que isso não deve ser monopólio do Estado. o Estado pode ter uma escola. Agora, se você quiser estudar em outra escola, você deve ter esse direito. O Estado deve dar a você renda para isso. Então, ele vai, inclusive, avançar na ideia de uma renda mínima, de uma renda de cidadania. Fazer um parêntese aí. Fazer um parêntese. Sabia que na Constituição brasileira existe na Constituição a RBU, Renda Básica Universal, para toda a população? E fica meio que engavetado. Eu li, por exemplo, o projeto do Suprici, ele cita o John Stuart Mill. Inclusive, tem um liberal mais anterior, é o Thomas Paine, um americano federalista, que já propunha isso. Que todas as pessoas, simplesmente pelo fato de existirem, elas merecem uma renda. E aí, o que você ganhar do seu trabalho no mercado, vai completar isso, mas você vai ter uma sobrevivência mínima garantida, um acesso à escola. E é isso que o John Stuart Mill propõe. Inclusive, dizendo que nós deveríamos lutar pelo fim da pobreza, que a finalidade da sociedade deveria ser eliminar a pobreza. Agora, por que isso? Porque se existirem mais pessoas felizes, eu também vou ser mais feliz. E isso é a doutrina utilitarista. como é que eu posso ser feliz no meio da desgraça geral, da pobreza geral, num momento como esse que nós vivemos, em que metade da população brasileira vive em segurança alimentar, em que 14% da população é desempregada. Quer dizer, se eu conseguir ser plenamente feliz nesse momento, eu sou um sujeito psicopata, alguém que vive num mundo alheio. E é exatamente contra isso que o John Stuart Mill está dizendo. A solidariedade, ela faz bem a mim. Eu vou lembrar, tem uma música do Raul Seixas, eu acho que o Raul Seixas nunca leu o John Stuart Mill, mas ele tem uma música que ele diz assim, eu sou tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer fazer o bem para você. E é mais ou menos nessa linha. Quando eu vejo que a sua vida melhora, isso repercute sobre a mim. Você foi preconceituoso contra o Raul Seixas. Raul Seixas era um anarquista, ele era um anarquista. Aliás, o anarquismo propõe essa terceira via. Sim, o John Stuart Mill se aproximou muito da concepção anarquista. Mas eu queria falar alguma coisa sobre a liberdade, porque o tema fundamental, existe um livro dele sobre a liberdade, em que ele diz o seguinte, e isso também mostra a atualidade do liberalismo. O indivíduo, na vida privada, ele tem total liberdade. Sobre sua vida, sobre sua mente, existem estudos hoje, por exemplo, sobre a chamada morte digna. Que tipo de morte a pessoa deve ter? Que tipo de tratamento médico você precisa ter ou deve ter? O que você quiser. Isso deriva, isso se apoia no pensamento de John Stuart Mill. A única coisa que o Estado pode fazer com relação à sua liberdade é quando a sua liberdade gera risco para outros. É o que ele chama de princípio do dano. Se a sua liberdade não gera problema nenhum para ninguém, se você quer ser excêntrico, se você quer ser um sujeito completamente exótico, ninguém tem nada com isso. Isso é um direito seu. e quanto mais pessoas exóticas e excêntricas existirem, melhor para a sociedade. Camerino, no Canadá, eu já te falei que eu tenho um amigo lá, estou sempre conversando com ele, ele fala que é recorrente na sociedade canadense esse respeito ao outro. Viva, abra aspas, viva e deixe viver. Eles vivem repetindo isso. É a tradição inglesa, e a tradição inglesa. Um amigo meu me contou que, por exemplo, na Inglaterra, uma pessoa idosa andando na rua, se ela cai, as pessoas não vêm correndo ajudar, porque pode ser que ela não queira, eles esperam ela pedir. É um respeito a uma vontade que nasce da pessoa. Então, toda a discussão da liberdade, dos direitos individuais, e o John Stuart Mill, ele com 18 anos de idade, ele foi preso na Inglaterra, porque ele estava na rua distribuindo folhetos que ensinavam as pessoas como evitar filhos que elas não queriam. Imagine isso em 1820. Quer dizer, o direito de você ter filhos, você não é obrigado a ter filhos. Você deve escolher se você quer ter. E ele até fala que é um crime você ter um filho sem você ter condições de educar. Ô Camirino, você é um liberal? Sou. Eu sou um liberal. Nessa perspectiva aqui que eu estou explicando. Eu sou um liberal. Eu deixei de fazer alguma pergunta, a gente vai fazer uma segunda gravação. Buscando um aprofundamento em relação ao andar do teu livro, mas com relação ao que nós tínhamos proposto para esse bate-papo, por a questão de gestão do tempo e não ficar muito longo, nós íamos concluir quando você começasse a falar sobre o socialismo. Você gostaria de falar mais alguma coisa nessa primeira parte? Gostaria. Porque o John Stuart Mill se aproximou dos socialistas utópicos. Por que ele se aproximou dos socialistas utópicos? Porque todos eles propunham sistemas voluntários e sistemas experimentais. A ideia dos socialistas utópicos não era tomar o poder e o Estado implantar um modelo de socialismo. Eram experiências. Então, por exemplo, Saint-Simon, Owen, Fourier, ele dialogou com todos esses socialistas. E ele faz uma defesa de que todas essas experiências cooperativistas e essas outras formas de socialismo voluntários sejam testadas. E aí vem de novo o espírito empirista do liberalismo. Vamos ver o que funciona. Desde que as pessoas possam testar isso de uma maneira voluntária. Por que ele diz isso? Porque ele pensa assim, se eu sou um indivíduo autônomo, por que eu tenho que ser empregado de alguém? De alguém que, inclusive, às vezes, é muito mais ignorante do que eu, muito mais estúpido do que eu, um sujeito muito mais boçal do que eu, e que teve a sorte de nascer rico, que é um produto puramente do destino, da fortuna, do acaso, não existe mérito nisso. Então, o ideal é que a relação assalariada deixe de existir, de que você seja o patrão de si próprio, que você seja o gestor do seu próprio negócio. Tem dois livros do John Stuart Mill sobre economia em que ele conta de diferentes regimes em vários países. ele fez um estudo aprofundado dessa questão, mostrando que, por exemplo, as empresas autogeridas funcionam muito bem, que as pequenas propriedades rurais funcionam muito bem, que o regime de assalariamento é um regime que degrada a condição humana. Por quê? Porque você fica submetido a outro, você perde a autonomia. Então, ele se aproximou muito das ideias dos socialistas utópicos, inclusive a fundação Perseu Abramo, a fundação Perseu Abramo, que é uma fundação ligada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Ela editou um livro chamado Capítulo sobre o Socialismo, do John Stuart Mill, e foi apresentado pelo Peter Singer, que era um economista, Paul Singer, aliás, que era um economista estudioso das cooperativas, em que ele faz uma defesa explícita do John Stuart Mill. Ainda diz que o John Stuart Mill foi mais sábio que o Marx, porque o Marx apostou num regime único, num modelo único, e o John Stuart Mill achava que nós deveríamos ter vários modelos, vários regimes possíveis, todos eles em convivência. Quando eu estudei isso, o que eu achei mais interessante, mais aproximado do regime proposto pelo John Stuart Mill, é o kibbutz israelense. Por quê? Porque você tem kibbutz em que não existe propriedade privada, tudo é de todos, você tem kibbutz em que uma parte da propriedade é coletiva, outra parte é individual, você tem kibbutz em que existe a propriedade privada, existe só um sistema cooperativo, ou seja, variadas maneiras de lidar com o regime de propriedade, e todos convivem, e nenhum quer eliminar o outro. você entra nisso. Será que tem? Eu tenho lido sobre os kibbutz já há algumas décadas, mas confesso que superficialmente. Eu não li nenhuma história de insucesso nos kibbutz, deve ter também, né? É. Deve ter. Ô, Camerino, é... Mas o kibbutz é um sistema experimentalista, quer dizer, você quer ter um pouco de propriedade, então você entra nesse tipo, você quer tudo em comum, você entra em outro tipo. Quer dizer, a sociedade israelense considera legítimo. Camerino, eu estou meio velho já, você é mais novo, mas se depois... Um pouquinho só. Depois do nosso chopinho aqui no mercado, passando algum tempo, se a sua mulher te liberar e a minha, vamos lá conhecer o kibbutz. Nós vamos para o kibbutz. Você já pensou que legal? Ela vai querer ir. A minha esposa também vai. A gente leva todo mundo. A gente vende tudo aqui e vai para lá. O risco é ela nem querer voltar. É, mesmo porque tem função para várias atividades dentro dos kibbutz, né? A sua função, a minha função, tem tudo, né? Um educador... E eles aboliram. Algumas características mais rígidas dos kibbutz foram abolidas. Agora, outro aspecto que eu não comentei do John Stuart Mill, que eu vou depois indicar a uma pessoa se você quiser ouvir, é a questão das mulheres. Ele escreveu um livro chamado Da Sujeição das Mulheres. Foi o primeiro deputado a propor o voto para mulheres. E ele, inclusive, fez uma coisa muito interessante. Quando ele se casa, ele se apaixonou por uma mulher chamada Harriet Taylor. Uma história muito curiosa, interessante. ela era casada. Então, durante 20 anos, eles foram amigos, parece que eles nunca romperam essa fronteira da amizade, inclusive com conhecimento do marido dela, que era o John Taylor. Aí, ele morre, ele se casa com a Harriet Taylor depois da morte do marido dela, dois anos depois. E viveram alguns anos, mas como toda boa história romântica, ela morreu. Ela não viveu muito. Mas ele escreveu muito. E quando ele se casou com ela, ele fez um documento abrindo mão de todos os direitos que ele pudesse ter. Porque, na época, o casamento dava direitos aos maridos. Então, ele falou que ele não queria aqueles direitos, que ele era contrário àqueles direitos. E ele fez um documento em que ele abre mão disso. Por que eu comento isso? Porque existem várias correntes liberais. Camerino, vamos saltar aqui dos kibuts, quem sabe um dia nós vamos visitá-lo. Seria um prazer enorme. As duas esposas, eu e você, conhecendo lá os kibuts. Mas vamos saltar aqui para a próxima entrevista. Gostaria que você falasse um pouquinho do que vem aí, a grosso modo, na próxima entrevista. O pensamento do John Stuart Mill, que você trata no teu livro e traz informações extremamente relevantes. O que eu mais gostei até agora, na tua leitura, é que você foge do seccionamento, da amputação do pensamento dele que é feito pelos dois lados. Você amplifica e fica assim, uma sugestão para que tanto a direita quanto a esquerda mergulhe no pensamento dele e reveja as próprias posições. é uma proposta de um caminho intermediário que atenda a sociedade como um todo. Gostei demais. O que vem aí na próxima entrevista nossa? Fala aí para quem está assistindo. Essa temática do liberalismo social, ela continua no século XX. Na Inglaterra, nós tivemos alguns filósofos, por exemplo, Rob House, o próprio Keynes e um movimento que existe na Inglaterra que se chama Fabianismo. o nome do movimento Fabiano vem de um general romano que dizia o seguinte, eu não vou enfrentar o inimigo de uma vez, não, eu vou cercando, vou em pequenas batalhas, aí vou vencendo a guerra através de pequenas batalhas. Então, por causa disso, essa ideia reformista do liberalismo social, ele ganhou esse nome de Fabianismo. E esse pensamento de reformista foi muito desenvolvido por um grande pensador italiano do século XX, que é o Norberto Boppio, que é uma autoridade da ciência política. Ninguém pode estudar teoria política sem conhecer o Norberto Boppio, e que foi um sujeito que, inclusive, lutou na resistência, lutou contra o fascismo, contra a ditadura italiana, e que manteve um diálogo crítico com os comunistas. Embora ele se dissesse um sujeito de esquerda, ele sempre achou que o liberalismo tinha uma contribuição fundamental a dar. Se nós fôssemos pensar em termos de socialismo, tinha que ser um socialismo liberal, não podia ser um socialismo autoritário ou totalitário. Então, é isso que nós vamos discutir na próxima semana, ou na próxima entrevista, quando nós conseguirmos combinar essa entrevista. Ok. Camerino, muito obrigado por separar esse tempo para bater papo aqui comigo, com o canal. A gente volta a conversar, tá bom? Eu gostaria que você... Eu vou abusar da sua amizade. Prazer. Fala um pouquinho aí da tua leitura do canal e comenta aí com quem está assistindo para que o pessoal venha apoiar o canal, o esforço do canal de trazer essas múltiplas visões sobre a pesquisa e a sociedade. Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, por gentileza. Eu que conheci o canal mais ou menos no início, através de um amigo que é o Pedro Calixto, professor que é nossa amiga e colega da universidade. E o que eu vi nesse período? Não só um aumento quantitativo de temas, mas principalmente o leque de temas. Eu não tenho tido oportunidade nas últimas semanas por questões pessoais, mas eu escutei muitas entrevistas, escutei várias do Pedro Calixto, escutei aqui do meu amigo Marco Antônio sobre a liberdade dos antigos e dos modernos. Eu escutei de uma professora que falou de algumas reflexões dela em que ela aproximou, por exemplo, do pensamento da Umbanda, agora não vou me lembrar o nome dela. Fabiola, deixa eu fazer um parênteses sobre o pensamento. Desculpa, deixa eu fazer um parênteses sobre a Fabiola. Ela é carioca e ela foi de uma extrema e interessante ousadia com relação à metafísica em Platão. Ela buscou na Sapo, uma poetisa pré-socrática e foi realmente muito interessante. Fecha parênteses, pode continuar para a gente fechar. Eu escutei sobre o Dostoi Erves em uma entrevista que eu acho que é de um sujeito que fez o mestrado. Eu até comprei o livro dele. Eu não sei se eu me lembro, eu acho que ele é até pastor. Claudinei, pastor, terrorista e filósofo. Ele buscou uma aproximação entre a literatura do Dostoi Erves e a teologia. Por causa da entrevista dele, eu comprei o livro dele, gostei muito do livro dele. Eu acho que o que eu tenho visto é exatamente o enriquecimento dos temas, que eu acho que é uma questão muito interessante. A academia deve viver disso, da divergência e da pluralidade. Ok, legal. A maioria de pensamento único é só em quartel, e não é bom. Legal. Eu acho que a oportunidade de estar conversando com tantas pessoas diferentes chegou num momento de muita serenidade. Eu estou com 60 e poucos anos, o que eu mais quero é ouvir diferentes opiniões, diferentes propostas para a sociedade. Está legal, Camerino. Muito obrigado. Um abração. A gente volta a se falar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto